A ONU News está a entrevistar Jeanette Murdoch, que está na Guiné-Bissau, a coordenar o Fundo das Nações Unidas para a Consolidação da Paz no nosso país. Muito obrigado pela disponibilidade para esta entrevista. Gostaríamos de falar um pouco dos projetos que está a financiar na Guiné-Bissau para a Consolidação da Paz. Sim. Muito obrigada, primeiramente, e alô a todos os ouvintes. O Fundo de Consolidação da Paz está na Guiné desde 2008, na realidade. Em 2007 se assinou, afinal, a participação da Guiné-Bissau na Comissão de Consolidação da Paz. E isso habilita o país a receber fundos do Fundo de Consolidação da Paz. Até agora se há investido mais de 20 milhões de dólares na Guiné-Bissau. E em 2014 se deu o último envelope, um envelope de 10 milhões de dólares. Só que os fundos, devido à inestabilidade política depois das eleições e tudo, muita coisa não se pôde fazer, não eram viáveis alguns dos projetos. E nós fizemos uma consulta técnica em setembro de 2017 para definir qual seria o melhor uso dos fundos. E reprogramamos os fundos que não estavam sendo utilizados para definir novos projetos. Então, em janeiro de 2018, se aprovou, em dezembro de 2017, se aprovaram seis novos projetos. Um deles sendo o que administra esse escritório, o secretariado que oferece uma oversight, uma revisão, uma monitoria e também uma assistência técnica aos que estão a implementar em matéria de resolução de conflitos e consolidação da paz. Então, além disso, temos cinco projetos novos aprovados. Cada um deles é diferente e administrado por diferentes agências, porque nós financiamos principalmente agências das Nações Unidas para realizar essas iniciativas de consolidação da paz. Então, por exemplo, nós estamos a financiar projetos conjuntos. Um dos projetos é um projeto que é de PNUD com o programa de assuntos públicos, assuntos políticos, a sessão de assuntos políticos de UNOGBIS, que está a gerenciar um projeto de diálogo nacional. Este projeto visa viabilizar uma participação mais inclusiva das mulheres, da juventude nos diálogos nacionais. Por então, hoje em dia, estão ajudando no sentido deste Pacto de Estabilidade que se está a desenvolver. Entre os atores políticos. Entre os atores políticos. Bom, entre a participação da sociedade civil para que tenha voz nesses processos. Agora, isto porque durante essa reunião em setembro, o marco conceitual das pessoas que nos deram naquela altura seria que o dinheiro do PBF fosse mais utilizado na estabilização política e, segundamente, na estabilização institucional. Então, é com esses dois critérios que também determinamos o tipo de projeto que deveríamos apoiar. Também nós dizeram que não queriam uma mudança social de cima para baixo, senão que queriam que o dinheiro fosse a viabilizar a mudança social de baixo para cima. Onde, então, desde a perspectiva das pessoas aí reunidas, que eram umas 40 organizações com mais protagonismo como na consolidação da paz tem na Guiné durante esses últimos 20 anos de pós-guerra, né? Era viabilizar a participação de jovens e de mulheres e de grupos vulneráveis na transformação social da Guiné. Então, é nesse sentido, então, que se elaboraram esses projetos. Como diz este projeto, esse primeiro projeto que veio falar, é viabilizar essa participação no diálogo nacional, né? Também ela apoia a Comissão Organizadora da Conferência Nacional, que tem como responsabilidade viabilizar um modelo de reconciliação nacional. Então, eles estão trabalhando nisso. O segundo projeto é um projeto onde nós queremos ajudar ao setor de comunicação, aos sindicatos do setor, os administradores das empresas de comunicação, realmente estabilizar com a estabilização deste setor. Viabilizando a eventual independência econômica do setor para que não haja essa dependência e a instrumentalização de que é sujeito hoje em dia. E, com isso, viabilizar, por exemplo, que os que negociam com o governo tenham uma melhor capacidade negociativa, né? De negociação com as dependências do governo, para facilitar maior sua independência. Então, não das perspectivas de contestação ou de marchas ou de greve, senão de um engajamento. Essa é a perspectiva de consolidação da paz. Esse projeto também viabilizaria a formação de jornalistas no que seria a reportagem sensível do conflito. Como não exacerbar o conflito com a reportagem, né? Isso é uma capacidade muito importante para o jornalista. Ela também prevê pequenos fundos para jovens, mulheres e grupos poderem viabilizar novo conteúdo. Ela também tem panéis solares em cinco das redes de rádio comunitárias. Então, há uma variedade de coisas ali. Há um projeto também, dos quais estão a apoiar, é trabalhar para a Unicef, que também está a ajudar no registro das crianças. Sim, esse é o projeto da Unicef para o registro de bebês, né? Registro de crianças. É um projeto anterior a esse grupo de novos projetos, cinco projetos. Mas é um projeto que deve terminar este ano, mas que deu bons resultados em quanto à reabitação de centros de registro e viabilização dos materiais para que possam se registrar as crianças. Então, este é um projeto que vem sendo financiado desde 2016, 17 e que termina este ano. E nós temos dois projetos também que estão em andamento direcionados a jovens e também a jovens e mulheres. Uma delas é para os jovens. É um piloto para viabilizar a liderança jovem rural em setor de Caxeu e de Gabu. E isso, com este projeto, o que queremos é a formação de formandos, de um grupo de formandos que possam levar, criar uma rede de formandos que poderá levar formação a mais pessoas nessas regiões. Então, teríamos equipes de formandos nos diferentes setores de Gabu e de Caxeu. E eles vão viabilizar a formação e liderança, a administração de recursos naturais, resolução de conflitos, gênero. Uma série de temas, são sete temas, em que isto vai propiciar ao que o jovem se sinta mais à vontade de poder debater as questões e engajar-se mais na vida política do país. E sentir-se que é mais capaz de tomar parte da tomada de decisão a nível local. E de preservar os recursos naturais que ali estão para o bem-estar comum. Este é um projeto. Outro projeto é de viabilizar a liderança política também de jovens. e ela tem uma parte para alfabetizar mais mulheres e jovens, para que eles sintam que possam engajar na tomada de decisões a nível local. E, logo, ela tem também formação de candidatos. vai haver formação de candidatos antes das eleições. Deve haver uma plataforma jovem dos partidos políticos, das alas jovens dos partidos políticos, para que eles possam ter um espaço de diálogo e de consertar entre a juventude o que a juventude quer, independentemente de quem ganhar as eleições, o que que quer a juventude para esse país. Ela tem também um pequeno fundo para que, de mudança social, de atividades ligadas à mudança social, para que a juventude possa liderar iniciativas de mudança social, coisas que devem ser mudadas nessa sociedade. Que eles devem ser. Será um fundo competitivo, de modo que isto será anunciado mais adiante. E temos outro projeto de estabilização institucional, que é um projeto ligado ao setor de justiça. Obviamente, a estabilização do setor de justiça é uma prioridade. Mas o que nós pensamos é que há que pensar na estabilização da justiça desde a perspectiva de paz. Não só uma perspectiva de desenvolvimento. A perspectiva de desenvolvimento leva a criar mais tribunais e mais prisões. E colocar mais pessoas na prisão. Nós vemos como uma perspectiva da justiça restaurativa. E de ver a possibilidade também, em causa dos casos que vão à justiça, para processos de mediação, arbitragem, de modo que as pessoas tenham acesso a outras maneiras de resolver os conflitos, que não seja a criminalização de cada caso. Então, a justiça restaurativa é um conceito novo, realmente, na Guiné. Mas pode ser um catalisador de mudança do setor, viabilizando outros tratamentos dos conflitos que ali chegam. Música Música Música